Boa tarde a todos, estamos aqui hoje com mais uma apresentação da guarda-redes Matheus Logueira, está chegando no Brasil, defendeu o Cuiabá, estava no ABC, fez muitas partidas pelo brasileiro na Série B e também vários campeonatos no Brasil. É a primeira experiência fora do Brasil, foi bem recebido pelo grupo, veio para ajudar e aqui hoje estamos apresentando Matheus Logueira, que vai a partir de hoje defender as cores do Portimonense. Seja bem-vindo e boa sorte. Como é que se processou a sua vinda para o Portimonense? O convite, os contatos, como é que as coisas se processaram? Boa tarde a todos aqui, presentes, todos que estão acompanhando. Primeiramente agradecer ao presidente, a todo o staff do Portimonense, pela oportunidade de estar aqui dando o primeiro passo na Europa. O primeiro contato eu falei com o intermediário do Portimonense e depois passei para os meus empresários para que eles pudessem fazer a negociação, que eu tinha recém renovado o meu contrato com a ABC e tudo andou muito bem, graças a Deus. A gente conseguiu dar sequência aí e consegui dar, como eu disse, o primeiro passo aqui na Europa e muito feliz de estar aqui. Matheus, do Portimonense, o que é que já conhecias? O que é que já conhecias é que tinha antes desta negociação? Cara, por incrível que pareça, sempre foi meu sonho estar na Europa, mas acompanhava pouco. Acho que o pecado que a gente tem um pouco é acompanhar um pouco. Mas depois que teve o contato, pesquisei a estrutura, a cidade, teve amigos meus que passaram por aqui, falaram muito bem, tanto da estrutura quanto da cidade. Chegando aqui, pude comprovar, estrutura fantástica, fui bem recebido pelos atletas, pelo staff, por todos. E a cidade, vou conhecendo aos poucos, vou familiarizando. E com o passar do tempo, a gente vai se adaptando aos poucos. Essas pessoas, como quem falou, acho que foi jogador que passava por aqui? Sim, sim. Foi o Gustavo Reblin, teve um amigo meu que jogou contra aqui, o Simão, que estava no Parque de Ferreiras, veio passar férias aqui em Portimão, falou muito bem da cidade, na época do verão, né? Disse que vem bastante gente, bastante turista, ele foi um desses turistas na época que ele estava aqui em Portugal. Falou muito bem da cidade. E o Reblin, parceiro, meu irmão, jogou comigo no Quinte Curacicaba. Desde a primeira vez que eu falei para ele que ia vir para cá, ele, mano, lá é show de bola, o pessoal muito receptivo, a cidade não tem nem o que falar, a cidade turística, né? Do Algarve. Então, como eu falei, a primeira impressão por comentários foi boa e pude comprovar quando eu cheguei aqui. O que jogou aqui foi o Reblin, isso, e o que veio passar as férias aqui foi o Simão. Você disse que era show de bola, foi o que o Gustavo? Sim, sim. E dos que aqui estamos, estamos fazendo o Parque de Ferreiras do Pantel, já tínhas jogado com alguns, já conhecidas com alguns? Eu tinha jogado contra nenhum, né? Eu acho que eu conhecia só de vista mesmo o Matheus Goleiro, né? Que é do Palmeiras, era sub-20, quando o Palmeiras foi jogar contra o Cuiabá, o Palmeiras foi jogar com a equipe alternativa e, se eu não me engano, ele estava no banco. Aí só, mas só de vista, nunca tive contato nem nada, mas do elenco nunca tinha jogado com ou contra ninguém. Não entendi. Sim, é. A adaptação ficou um pouco mais fácil, né? Com o pessoal bem acolhedor, bem receptivo, fica um pouco mais fácil de entrosar, de adaptar a cidade, ao clube, ao futebol, de se comunicar. Então, até os portugueses mesmo, não senti tanta diferença assim, né? A gente entende bem, mas é um pessoal bem receptivo. Matheus, eu penso que deves saber, recentemente a tradição do retimonense em relação aos borda-redes tem sido excelente. Agora, no recente mundial, dois borda-redes que estiveram no mundial passaram pelo retimonense, portanto, um deles até foi titular aqui no Sensacional Japão. O que é que, portanto, juntando todas estas peças do Passa, isso é mais um incentivo para ti? Portanto, é um tipo de, enfim, de vez que estares aqui, pode ser, de facto, uma oportunidade única? Bom, com certeza. Como você bem falou, e eu também já tinha pesquisado, tem um histórico bom de grandes goleiros, e também tem, o Naka está se destacando bastante, entrou, ganhou oportunidade, está indo muito bem, assim como o Matheus e o João, e espero vir agregar mais ainda, mostrar o meu trabalho, ganhar o meu espaço com respeito, e futuramente, com a confiança do treinador, de todos, se ganhar a oportunidade, eu posso poder corresponder à altura e, quem sabe, seguir aí também os passos do... como é que era o goleiro do Japão? Esqueci o nome do Japão? Goda. Do Goda, do Samuel, jogou uma Copa do Mundo. Então, como eu falei, é o primeiro passo, então a gente tem que ir aos poucos, mas sempre buscando algo melhor. Olha, em termos de características, quais são os teus pontos fortes? Não és conhecido aqui em Portugal, o Campeonato Brasileiro, agora, já seja visto aqui, normalmente os jogos estão por madrugada, quase, e as pessoas não acompanham muito. Se pudessem, para resumir, basicamente, as duas principais características, o que é que tu dirias? As minhas? Cara, sou um cara, um goleiro, né, como dizem, como o meu treinador fala, você é um cara muito arrojado, tem uma boa técnica, né, tem um bom trabalho com os pés, né, e, como eu sempre falo, tem uma boa adaptação. Acho que a gente, hoje em dia, a gente tem que se adaptar ao que o treinador pede, né, então se o treinador, o mister, né, que chama aqui, se o mister pede para a gente jogar um pouco mais com o pé, a gente vai se adaptar, se ele quer que a gente guarde um pouco mais o gol, a gente vai guardar. Então, é, me adapto o tanto que rápido, né, e sempre dando preferência para o que o mister, o tanto de goleiros quanto do treinador, me pede. Tem algum, tem algum ruim ou alguma diferença, Matheus, alguma garante que faz, aquela aqui? A gente sempre, é, tem muitos goleiros aí que eu admiro muito, né, mas na minha infância sempre acompanhava Dida, Marcos, né, que eram os goleiros da seleção atual, da época, né, e conforme vai passando o tempo, a gente vai admirando outros, tem muitos, tem muitos goleiros, mas acredito que, que desde a infância acompanhou o Marcos, o Dida, né, na época que eu estava no Grêmio, eu gostava muito do trabalho do Marcelo Grói também, aqui da Europa tem muitos também, Courtois, Oblak, De Gea, que teve uma fase excepcional, mas sempre tem grandes goleiros que a gente admira e acompanha o trabalho. Olha, no Brasil na época é diferente, né, terminou aí em novembro, tens estado a trabalhar, mantens, vais precisar de quantas semanas para as condições? Então, é, nosso campeonato lá, quando a gente teve o acesso da série C para B, né, da terceira para a segunda, a gente terminou em outubro, aí tivemos um mês de férias e voltamos em novembro, então eu tive um mês, um mês e pouco de preparação, né, como eu havia falado, tinha renovado com a ABC, a gente teve um mês de preparação, porém faz uns 15, 20 dias aí mais ou menos que eu não faço nada, por conta da, que estava resolvendo a minha negociação aqui, mas com o tempo, acredito que não perdi tanta parte física, treinei duas vezes e parte física não senti tanto, agora é questão mais da adaptação da tática, da técnica, né, que é um pouco diferente da nossa. Não, não, eu cheguei, eu fui para a ABC em dezembro de 2021, ele chegou em janeiro de 2021, aí a gente não chegou a ter contato, mas eu ainda tinha contato com, contrato com a ABC, porém não, como eu estava de empréstimo, acabou o campeonato, eu voltei, ganhei férias, não tive contato com ele. Obrigado.